O Cephora é um centro de referência em formação e em educação à distância. Um espaço onde palavras como formação, tecnologia e inovação ganham novo sentido e se transformam todos os dias em educação de qualidade para milhares de pessoas. Em 2006, foi criado o Centro de Educação à Distância, o SEAD. A partir daí, o IFES passou a oferecer cursos à distância em níveis técnico e superior, com o apoio dos programas de fomento do governo federal. Em 2014, o SEAD junta forças com o programa de mestrado Edu Cimate e é transformado em Cephora, Centro de Referência em Formação e em Educação à Distância. O Cephora exerce hoje dois papéis fundamentais no IFES. Na EAD, o Cephora apoia os campi no planejamento e na execução dos cursos à distância. apoia também a oferta de 20% à distância nos cursos presenciais e dá suporte para o uso de tecnologias na educação. No campo da formação, o Cephora tem por meta elaborar e ofertar cursos por meio de ensino, pesquisa e extensão, com foco nos profissionais da educação. Tudo isso é realizado por meio de recursos dos programas federais UAB e E-TEC, além de recursos próprios do IFES, tanto na modalidade à distância como na presencial. Em 2016, o Cephora comemora 10 anos de atuação no IFES. Neste período, já foram ofertadas mais de 11 mil vagas de cursos à distância no IFES, nos mais diversos níveis. O Cephora está sempre em busca de novos horizontes, estabelecendo parcerias de sucesso e ampliando seu alcance de atuação, atento às melhores práticas nacionais e internacionais. Parabéns, Cephora! Juntos escrevemos mais um capítulo na história da formação e da institucionalização da educação à distância no IFES.